Tá, peraí, deixa eu ver se o cronômetro tá certinho Partiu, bora Já me diga como é que tá o som do jogo aí Tem categoria de speedrun sem cavalo? Óbvio que não Quem vai fazer essa merda? As ideias Vai zerar hoje sim, até zerar, pô Por que vai jogar sem o cavalo? Porque eu sou a favor dos direitos dos animais, cara Vocês ficam aí montando no cavalo pra chegar nos colossos, pô, covardia Ficar montando em cavalo, cara Eu vou provar que é possível derrotar todos os bichos sem cavalo E vocês que Jogaram esse jogo e montaram no cavalo Vão tudo pro inferno Por maus-tratas os animais Só bora Será que vale mais a pena ir correndo igual um tonto? Ou ir assim igual um tonto? Acho que correndo vai mais, né? Ele demora demais pra dar o segundo rolamento Pô, o cara nem pra rolar é igual o Kratos, mano O rolando é um louco Não tem um glitch pra rolar aqui Sem parar, não É, acho que pulando dá na mesma, pô Pulando dá na mesma Ou não, né? Não sei Tem que deixar o cavalo montar em tu É, só não carrega o cavalo nas costas Porque eu não posso, fio Era pra eu levar o cavalo nas minhas costas Foda-se Esse primeiro aqui até que é rapidinho pra chegar O problema é quando chegar no quinto colossos ali Eu quero ver Pô, acabei de comer um x-tudo Sem zoas, mano Bacon, hambúrguer, calabresos Caralho, tudo Foda-se Caralho, já era pra eu estar indo pro segundo colossos, cara Isso é louco Pô, eu vou Eu não uso o cavalo E o cavalo palhaço Fica correndo atrás de mim O som do jogo tá bom Ou tá muito alto Alguém me diz aí Tá bom Ah, o primeiro até que foi easy, cara Acho que nem demora tanto assim, não Tranquilo Vamos matar o primeiro com menos de 5 minutos Tranquilo Rodrigo, você já teve dificuldade de dormir? Eu não, pô Se eu tenho dificuldade de dormir, eu fico acordado até sentir sono Aí perco a dificuldade Não preciso trabalhar de manhã, caralho Pra que que eu vou dormir cedo? As ideias As ideias Até que eu tava com saudade de jogar xodete colosso Mas não sim com o cavalo Oh, seu burro, sobe do lado Caralho Eu tenho que lembrar que esse cara é mais burro que Kratos Esse cara aqui é outro nível Oh, meu Deus Não tava nem mexendo Olha lá Que burro, cara Sobe aí, animal Muito obrigado Mano, o pelo do colosso é muito bonito no PS4, cara Se eu for jogar no PS3 ou no PS2 O pelo todo fodido 5 e 22 o primeiro Easy Sim, mandaram os 5 mil bits Foi o fera, né Óbvio, eu devia ter proibido o fera, cara Eu devia ter falado 5 mil bits não vale o fera Esqueci de mandar essa KKK Pior que esses dias velhos Pensamento Se alguém já tinha zerado sem usar o cavalo Ah, eu vou usar o cavalo, né Tem uns colosso que é obrigatório Por exemplo, aquele que tem que acertar o olho lá O bicho não tem como acertar o olho sem o cavalo Mas eu nem sei qual é o colosso que precisa usar o cavalo A não ser o... Esse do olho Eu acho que tem aquele também O gigantão que fica voando lá Qual mais? Só lembro desses dois Não é, não é tanto os colosso que precisa usar o cavalo Não, uns dois, três só no máximo E aí, cavalo, tranquilão? Só bora Essa aqui eu vou postar no YouTube Foda-se Eu vou zerar sem cavalo Eu vou postar no YouTube Espero que a live não caia É verdade, não é cavalo Isso aqui é uma cavala Que é fêmea Quer dizer, eu tenho minhas dúvidas se é fêmea, hein Agro é o nome Puta é o nome másculo, cara Eu acho que é O jogo só não quis colocar um pirocão ali E valeu aí o Alucard pelo Prime Tamo junto, mano Agora que eu vi Ok Entendi nada Manda de novo aí E valeu aí o Alucard pelos dois meses de Prime Rodrigo, vai com calma As ideias Mas é nóis, valeu aí pelos Dois meses Nem vou ler a frase, né A mensagem Não é uma mensagem muito Legal Valeu também aí o Sniper pelos 10 bits E o Matheus pelos 20 bits Pula daí Se pular daqui morre Se só não morre você cai em cima do Colosso Ah, esse controle tá ruim, cara Já que você não pode usar cavalo e nem égua Vai de jumento Agora sim Agora sim Bora Tem um esquema Tem um esquema Pular aqui Você cai em cima da cabeça do Colosso Mas eu não sei não Se eu pular daqui Ou eu tomo hit kill Então eu não estou muito afim de pular Pô, se eu tivesse o paraquedinhas aqui Cinco card bits Cinco card bits Mets Seria da hora se tivesse as categorias na Speed Pra quê? Quem que ia fazer essa merda, cara? Faz ideia Seria da hora se tivesse como mandar o cavalo ficar parado Pelo menos Esse idiota fica correndo atrás de mim Não tem um botão pra deixar o cavalo parado, não? Sim, sim Esse aqui é o do PS4 Ah, mas eu ia ter essa anda da pé de boa, cara O maluco lá corre pra caralho Corre mais que o carro Você é louco Não é igual esse doido aqui Que corre dois por hora, não? É, o CJ corre pra cacete, mano Dá pra pular daqui? Já dá Bora Já conseguiu todas as espadas dessa versão? Eu não, cara Só zerei uma vez no normal Mano hard E platinei Só esse jogo aqui eu platinei Mas não precisa de todas as espadas pra platinar, eu acho Mas eu tô em NG, pô Então não tem nada de NG mais Não tem paraquedas Não tem nada disso Senão teria pulado do lado de cima E aberto paraquedas, né? Tá, new game O que não faz sem cavalo E sem correr Tem um esquema de andar lentamente Fica até parecendo que o cavalo Tá querendo enroscar a tromba dele em você Ué, ele não está Ora, venha Errei Acertei É, alguém podia fazer uma enquete aí Se eu vou matar o Colosso 3 em 25 minutos Boa enquete Ah, não cai não, palhaço Fudeu Fudeu Uff Não quero cair não Eu quero ver quando for aquele Colosso lá no fundo do mapa, cara Eu quero ver Para de se mexer, fila da mãe Mano, sabe por que não tem sentido de ficar pegando aquelas espadas mais fortes? Tipo, de ficar pegando 30 mil bagulhinho no mapa Essas coisas Porque se você jogar no fácil É como se você tivesse essa espada no difícil Então eu jogo no fácil e fingo que tenho ela Já que ela dá hit kill no hard, né Eu jogo aquela espada fodida do Easy Mas aí como está no Easy, eu dou hit kill também Cara, até desmaio de tanto que correu Cara, correu pra caralho Teve que enfrentar um Colosso Aí desmaio de cansaço Agora sim faz sentido ele desmaiar Agora faz total sentido Tá no normal, Matheus Quem topa um God sem enrolar? Olha, tem que fazer assim, ó Assim, ó Quem topa? E até o Colosso assim, ó Assim, ó Foda-se Não pode correr Tem que ir assim É, eu quero ver Novo desafio Peraí, esse aqui é onde? É aqui É aqui Quer quanto pra esse desafio? Não, esse não, cara Nossa, esse aí ia durar 24 horas, hein Sem zoos, cara É muito lento isso aí Assim, olha pra isso, cara Olha que bizarro É só segurar o R1 e ficar assim É, tranquilo Meu Deus do céu Deus me livre Nem te fodendo É, eu acho que daria mais de 24 horas Esse aí, hein Mano, assim é muito lento, cara Tá doido Pô, não tem como pular numa águia Mas precisa do cavalo, não é verdade? Que aí eu poderia ir voando Mas acho que precisa do cavalo pra pular nela Esse personagem aqui é tão magro que se pular no pombo, o pombo te carrega, cara É bizarro Tem como você pular no pombo e agarrar o pé do pombo E o pombo vai voando e te levando Foda-se Pombo pequenininho, cara Do tamanho da tua mão Consegue carregar você Foda-se Tô jogando no P4 Rafael Se eu tivesse pulado aqui na água Eu não teria morrido E aí teria chegado ali E não precisaria de ser o morrão Agora que eu pensei nisso Ou morre pulando na água Experimenta aí na água Agora não precisa, não tem colosso lá embaixo Mas O cavalo sai fora E aí Gabizinha Tá, é ano normal Você acha que eu vou me arriscar aí no hard Morrer no colosso e ter que Fazer toda a caminhada de novo Ah, tá Ah, tá numa sombra Mas acho que é ali mesmo É exato Bora, bora, bora Tá chegando esse aqui já Não tem estamina Tem estamina pra Bater nos colosso Não pra correr Simulação de andar Não, simulação de andar é esse aqui 15k de bits eu faço Em todos os colosso assim Não, mentira Eu não faço não Só no primeiro colosso ali São uns 30 minutos Mano, mas esse jogo é muito lindo No PS4 Esse remake aqui é muito lindo Tá maluco É, tem que trocar o título Passar na conversa mesmo Tá chegando Tá chegando Ô cavalo chato Você aquieta, cara Vai dormir, pô O cara fica correndo atrás Chatão Quero ver no 14 Os colosso obrigatórios Eu vou usar o cavalo Burros Pô, como é que eu vou matar Um colosso obrigatório Seu cavalo Lá vai o cavalo Querendo se enroscar em você Ó lá, mano O cavalo me derrubando Não, o speed Shadow of the Colosso É difícil demais, cara Os caras matam os colosso Em 30 segundos De formas bizarras, cara Deus me livre Tem que treinar muito Esse jogo aqui Se você quiser fazer Uma speed dele Esse aqui não é nada fácil De fazer speed, não Os caras usam uns truques Bizarros Os caras Os caras Grudam no pé do colosso Aí o colosso Vai movimentar pra frente Eles soltam Bem na hora O cara voa na cabeça Foda-se Essa é a estratégia Agora vai tentar lá fazer Pra tu ver É bizarras as estratégias Desse jogo Eles não sobem De nenhuma forma Tradicional Nos colosso Sempre que eles vão subir Eles usam Uma forma Bizarríssima O próprio colosso 1 Os caras dão uns hits Na perna Durante a cena Eles já saem correndo No meio da cena E grudam na cabeça Só tem que controlar O personagem No meio da cena Porque senão Não dá tempo Ele levanta Na tartarugona Eu sou obrigado A usar o O O cavalo Ou não Beleza Eu pulo pra frente E o desgraçado Dá um salto Pro lado E foda-se Tomar no cu Para não pegar Na pareta Do cavalo Aí ó Se eu tivesse Uma speed Com o cavalo E tudo Eu tinha resetado Aqui Se ferrar Mano Eu tava Full pra frente Na hora que eu Pulei Ele virou Do nada Virou sozinho Salve Salve Ouro Sobe no meu barquinho Que eu te levo Pô Aqui seria Nada mal Um barquinho O cabelo Cabelo Já nem tem como matar Esse colosso Em 25 O bagulho Da enquete Tá em 25 Demorou mais Do que eu pensei Pra chegar Pra chegar Na ele Não vai errar O pulo De novo Na moral Boa Boa Aí sim Olha que jogo divertido Que jogo divertido Tomar no rabo É mó chato É mó chato dar esse pulo O cara não vai pra direção certa O pior é que o bagulho É mó longe Você erra Você tem que Voltar meia hora Acho que Correndo no deserto Tava melhor Do que isso Exatamente É bom que eu Nadando assim Ganha estamina Poderia Grudou Filha da puta Não Não faz isso Não Doido Porra Finalmente Cara Se foder Mano Aí Cai aqui Já pensou Pô O Colosso Tava dormindo De boa E chegou Curno Pra matar ele É foda O cara O cara Tá tranquilão Dormindo Quanto para R4 Só na Tramontina Que porra é Tramontina Ah esse aqui tem que dar um Só tem isso aqui Só Eu vou tentar subir Eu vou tentar subir nele Sem quebrar Vamos ver se eu consigo Eta porra Eta porra Desmaiou Desmaiou o cara Tomar no cu Mano Não quero mais Ele tá em cima Isso O que? O bagulho tem muito mais alcance do que eu pensei Cara Isso é louco Eu não posso morrer aqui não Cara Agora eu vou correndo até o inferno Foda-se Pô mano Eu não preciso disso não Foda-se Quase Quase Ah caí Triste Pô mano Eu vou ter que fazer esse idiota se afastar mais Vem aqui Vem Vem cá Vem cá O Colosso é mais lento do que eu É só tirar o com arco nessas patinhas finas e quebrar Vem Vem palhaço Não se errar agora eu vou ficar puto Obrigado Obrigado Agora sim Eu não preciso nem dizer que se você faz uma speedrun desse jogo você não faz isso Tu pula direto sem precisar de fazer ele bater ali O pior é que os caras pulam direto na cabeça Foda-se Eles usam o movimento do Colosso pra pular direto na cabeça desse Colosso Nossa fodeu cara Eu tenho que ir ali embaixo ainda mano Se eu cair eu tô lascado Se bem que agora já tá quebrado e tranquilo Não, não sobe aí burro Calma, calma, calma Eu demorei mais pra matar esse Colosso do que pra chegar nele a pé Por que que ele não usa a mão pra mim? Me tirar né Burrão Colosso tapado Ô meu Deus, o céu se mexe demais Cara Toma Calma aí, calma aí que eu vou Calma Calma, calma, calma Como é que eu vou chegar ali embaixo? Vou cair direto Foda-se Easy Não Quase que esse idiota cai mano Pare de rebolar O cara fica literalmente rebolando Morra 31 minutos Três Três Colosso Caraca Por isso ia ser da hora se ele caísse lá embaixo É desmai É desmai Ah, agora o quarto colosso Acho que esse quarto colosso deve ser a mesma distância, não é tão longe não Esse quarto colosso é chato de subir nele E4 andando já fizeram, nem demora tanto O Master e o Kaique já fez já E4 andando Quer dizer, eu acho que não demora tanto, né? Foi quanto tempo, Kaique? Mas você não usou o bug da Strike pra andar mais rápido não, né? Foi seis horas? Ah, então demora sim, pô Seis horas é tempo pra caralho Achei que dava menos É aqui Fudeu Se eu errar o caminho eu tô fudido É aqui, né? Alguém me confirma Não usei bugs e glitch Seis horinhas Seis horinhas pulando todas as cenas É, demora sim Eu achei que seria menos Achei que R4 andando, tipo, seria umas quatro no máximo É, demora sim Pô, cavalo Dá um empurrão aí, pô Só de zoas Mano, se não for aqui, cara Ihhh É porque tá no meio, né? Mas eu acho que é aqui, sim E vira Tá aqui, pariu Se não for aqui, hein? Pô, o cara quer fazer Shadow of the Colossus sem cavalo E não sabe Onde é os Colossus? Aí é foda Mano, o cara dá um pulinho Olha esse pulinho, cara Que pôr de pulo é esse? Parece o pulo do Kiko Um episódio do dinheiro perdido, mano Segura o botão Segura o botão Ele pula mais Ah, mas aí demora demais Pra cair também, pô Aí não vale não O cara tem que segurar o fôlego Pra pular, mano Senão ele não pula É, eu tô indo mais lento Vou parar com essa merda Rodrigo, por que não pode usar o cavalo? Porque estamos num mundo Onde temos que respeitar os direitos dos animais Então eu me recuso a usar o cavalo Vai reto e só para quando eu ver o mar E aí, não Será que não é aqui mesmo, né? Eu tô no caminho errado, cara Porra, eu tô no caminho errado, cara Será que esse mapa não ajuda em porra nenhuma? Só mostra os que eu já matei? Não, não é aqui, não Porra, que caralho, hein? Não, eu tenho certeza que não é aqui também Mas já que eu já tô na metade do caminho Eu vou, foda-se Faz muito tempo que eu não jogo essa merda, cara Como é que dá reiniciar? Não tem como reiniciar nessa merda de jogo? Reseta Não, isso aqui Não, caralho É, vou ter que voltar a pé também É, fodeu, mano É, não é aqui, cara Já deixa eu voltar Já é que eu vou perder mais tempo ainda Pô, como é que eu não tenho o restart checkpoint, cara? Esse cara cria jogo sem restart checkpoint é pra foder, mano Aí eu jogo buga e você não consegue dar restart checkpoint É igual a Dante's Inferno lá Dante's Inferno tu... Tu afunda no chão e não consegue sair Porque o jogo buga Que jogo lixo é Sem cavalo é lixo mesmo Isso aqui é o quê? Ainda mais sem saber o caminho ainda pra foder mais Existe da mulher disso? Existe, é uma hora e vinte, eu acho Ou menos É, mano Eu tinha que ter como matar esse cavalo Pra ele parar de me seguir, mano Mano, cadê a entrada desse filho da p***? A p*** desse colosso, cara Sai, cavalo Sai, 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 sai Aí chega aqui e não é aqui também Ah é, tem uma entrada aqui, ó Vai se ferrar, mano Dez minutos andando à toa Triste É, acho que o outro é pra lá, né É porque eu lembrava que o quinto era aqui, ó Aí eu falei, pô O outro deve estar um pouquinho mais pra lá Naquela direção ali, ó Naquela direção ali é o último, eu acho Esse fica do lado do quinto Pior que esse aqui nem era tão longe, ó Esse aqui demorou só porque eu errei o caminho mesmo Ele ficava do lado do templo, ó É, olhar no mapa desse jogo é inútil Porque o mapa só mostra os colosso Depois você já matou eles É nóis, cara Valeu aí pelos 25 bits Tamo junto O fera não gosta do meu canal aí Que fez eu jogar essa merda aqui E fali tudo Triste Pelo menos vai comprar fone novo Pô, esse fone aqui foi 1.400 pila Pô, tá novinho Ô, cavalo, filha da puta Pô, o cavalo fica atrapalhando, cara Que ele vem e enfia o cu na minha frente Ele só é ruim porque não tem como usar com fio Só isso Pô, não tem como dar um pulão lá, não É, não É, não É o astro A50, Edu É melhor não pular não Porque, né É, esse colosso era pertinho E tá porra Ele tá tentando Porque ele fica correndo atrás aqui todo o tempo Tá no hard, filho? Isso aqui é muito pior do que o hard Pode ter certeza Se eu tivesse no hard Eu tava no sétimo colosso já Claro, com o cavalo, né Parece que tava mais Os colosso só começa a ser um pouquinho mais lento Depois do oitavo, né Acho que do nono pra cima Esses primeiros aqui Vocês vão até rapidão Olha lá O colosso tranquilo Deitado, dormindo Aí vem o cornão Encher o saco dele Não é pra chamar o cavalo, né É pra subir a pô Ah Esse aqui tem como você subir Sem fazer esse aqui Mas precisa da agro Você precisa Do cavalo pra subir na pata dele Você vacilou? Não, você tá... Onde? Qual é, mano? Olha lá O filho da puta Ah, se foder, mano Olha aí, olha aí, olha aí Vai logo, meu filho Coitado do colosso Tá peleoso, cara Todo fodido Tá peleascista E aí E aí Que coisa Davia Toda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pô, já pensou se tivesse como carregar o cavalo nas costas? Ia ser maneirão. Essa árvore aqui é que tem mais fruta do jogo, cara. Pô, vesgão, cara. O cara é mais vesgo que o Kratos. Não, 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 não. Peraí, onde que era a árvore, cara? É aqui em cima. Tô ficando doido. Pô, enchei mó pouquinho, cara. Tchau, tchau. Tem mais. Ah, deve ter, mas foda-se. Tá bom. Isso é mamão? Sei lá que merda é essa. Ah, teve um Prime. Quem foi que mandou o Prime foi o Marcos. Tamo junto, Marcos. Obrigado aí pelo primeiro mês de Prime. Tamo junto, Marcos. Pô, manda o Prime aí, cara. Hoje eu tô na falência, fodido. Hoje eu mereço o Prime, cara. Tem mais gente que ontem. Pior que a verdade. O segredo do sucesso é fazer Teleste 2 mesmo. Essa que é a verdade. Porque se eu postar no YouTube, aquilo tem direitos autoriais, o Godspeed. Esse aqui mesmo eu vou postar no YouTube, só de zoas. Essa live aqui eu vou postar no YouTube, né? Poxa, deve ter colosso sem cavalo. É uma boa live pra postar. Que aqui na Twitch não tem problema, mano. Mas aí se eu quero postar alguma coisa no YouTube, a musiquinha tinha direitos autorais. Em cortes, né? Em cortes, caramba. Vou postar tudo, foda-se. Qual a lógica desse jogo? Ué. A gente controla um gado fodido. E ele... E é daqueles caras dos direitos dos animais, tá ligado? E gado, ao mesmo tempo. Aí ele não monta no cavalo porque ele tem... Porque ele é desses bagulhos de direitos dos animais. E ao mesmo tempo é o gadão fodido. Aí virou esse jogo. Foda. Ah, caralho! Eu achei que a asa ficava do outro lado, cara. Pô, qual é, cara? Eu achei que eu atirava do lado e a asa ficava do outro, mano. E eu tinha que pular, ainda bem que ele volta. Pô, achei que ele ia ficar voando e ia ter que atirar, mano. Calma, 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 calma. Vamos no rabinho primeiro. Calma. Eu não posso cair desse, não, porque esse quando cai é chato de subir de novo. Pô, fica parado aí, o lazarenta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ih, fudeu. Vai, 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 vai. Uh. Será que dá? Ainda bem que não foi. Vai, 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 vai. Nice. Já era. Aê, comardinha, cara. Calma. Vira, filha da puta. Quase que eu caí, mano. O cara mandou uma girada no final, cara. A estamina acabando, mano. Pô, ainda bem que esses trecos vêm me buscar, né? Porque se eu tivesse que voltar, ia ser triste. A aposta, cara, se eu não tivesse pegado frutinha, teria sido uma aposta interessante. O cara não upa estamina. O cara não upa estamina. Estamina, ela upa sozinha quando mata o colosso, pô. Mano, você pegar os lagartos, cara, você upa 0,1. Você mata um colosso ali e upa 5% já. Eu que não vou ficar pegando essa merda de lagarto. Inclusive, tem um bem aqui, né? Vamos ver se eu acho ele. Aqui, ó. Isso aí não é isso, não. Tô ficando doido. Aliás, tem um pombo aqui. Vamos tentar grudar num pombo. Ah, já voaram. Triste. Nossa, esse aqui é longe pra caralho, mano. Fodeu. Bota a aposta aí, 1 e 20. Não, 1 e 15, 1 e 15. 1 e 15, bota aí. Agora eu preciso saber... Onde é a entrada? Eu acho que é aqui mesmo. Qual é a vantagem de jogar sem cavalo? Pra quê? Pra não ir pro inferno. Você fica aí montando nos animais, caralho. Aí tu morre e o capeta vai montar em você. Lá no inferno aí tu vai ver. Esse cavalo é fêmea, cara. Vem cá, agrinha. Olha lá. Qual é, pô? É ali ou é aqui? Ali ou aqui? Ali ou aqui? Pô, é ali ou aqui, mano. Pior que não adianta apontar isso aqui que eu tenho que fazer umas curvas. Vou aqui. Vou errar. Porque sempre o lugar que eu vou é o errado. Aí eu tenho que voltar. Cavalo fêmea não diz cavala. Pô, mas cavala é muito mais bonitinho. Fala aí. Pô, é ego. É ego é mó feiona, mano. Tinha que ser cavala mesmo. Era aqui mesmo. Nice. Esse jogo que você quiser platinar, você não fica pegando as porcaria do lagarto. Você zera três vezes que aí enche a estamina toda, né? Porque ficar pegando as porcaria do lagarto demora muito mais do que... Do que... Do que ficar pegando essas bagaças aí. Errou o caminho. Errei nada. É aqui mesmo. Errei sim. É aqui mesmo. Eu vou pular aqui, foda-se. Deixa eu ver. Ah, tranquilo. A platina desse jogo é difícil. Cara, tem uns dois, três troféus chatinhos, cara. Mas difícil não é não. Peraí, fodeu, mano. Me perdi. Eu pulei aqui e pra aqui, afinal de contas. Eu pulei aqui pra nada. Porque o caminho era... Na ponte ali mesmo. Não é não. Não é não. Não é não. Eu pulei aqui. Eu pulei aqui. Então, vamos lá. Mano, a vida regenera, né? Agora que eu olhei ali. O cara é um deus, mano. O cara tem regeneração, foda-se. Joga cinco anos e percebe só agora. Pô, joga cinco anos esse aqui mesmo. Pô, com certeza. A última vez que eu zerenciamento foi em 2019. É, tecnicamente é mais de cinco anos, né? Se for da primeira vez que eu joguei até hoje. E valeu aí, Breno! Tamo junto, Breno, pelo Nono Maze Prime. É, nóis, tamo junto. Lembrando que 15 mil bits eu vou em todos os colôs só assim, ó. Nesta velocidade. Apenas 15 mil bits. Zero assim. Mentira, não manda não que eu não vou zerar, não. Nem fodendo. Nem fodendo. Pô, a aposta era em 1,15, né? Acho que não vai dar, não. Demorou um pouco mais pra chegar do que eu imaginei. Ah, não passa. Qual é a? Será que eu pulo aqui? Foda-se. Não perde nem a metade da vida. Esse maluco tem joelho de aço. Foda-se. Joelho de aço e regeneração. Enquanto isso, o Crazy do God 4 tem dor na coluna e não pula mais. Pô, louco. Qual é, mano? Calma aí, pô. Chega aí, chega aí, chega aí. Não! Ah, mano. Tem essa merda dessa cena, cara. A cena atrapalhou pular nele. Vem, 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 vem. Ah, não agarrou, cara. Triste, vou ter que fazer a forma tradicional, triste. Se agarrar, se agarrasse ali, talvez desce, hein. Vai, vai, vem, vem, vem. Desce a barbinha, desce a barbinha, desce a barbinha. Desce a barbinha. Ah, com o pé não, pô. Aí não. Aí não dá pra fazer nada. Pô, é, mano? O cara tá me socando aqui dentro. Não dá para fazer nada. Bora, 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 descansa, descansa, descansa Tá bom Vai morrer de dor nas costas agora Calma, para de balançar o filho Prefere café na cafeteira ou no voador é mais forte Morra, eu não tamo com café não, jovem Café é a bebida dos gays E obrigado aí, Marlon, pelo Prime, tamo junto, Marlon Sexto mês de Prime É nóis, valeu Como é que é? Ah, enfim Alguém que mandou 10 bits aí, aproveitou do café Nome todo fudido Nossa, onde que é o sétimo agora? O sétimo é o peixe fudido? É o peixe? Fudeu Hora de pular as cenas, mas essas cenas aí é só o... São cenas todas repetidas, cara Toda vez é a mesma cena É os bichinhos olhando você aí, desmaiado Aí depois estoura a parede E aí o cara fala qual é o próximo colosso Nossa, esse é longe pra caralho, cara Coloca aí 1,35 Vai matar antes de 1,35 Coloca aí E ainda, além disso Ô cavalo miserável Toda hora ele vem na minha frente Me atrapalha a correr, né? Então já que é tão macho Você não bebe leite desnatado Só leite de macho Com certeza, cara Vai subir no jardim? No, porque eu preciso de muita estamina Tem que ter duas zeradas Ou uma zerada e uns 30 lagartos Porque esse doente não usa cavalo Porque eu tô doente Aí se eu cair do cavalo Eu morro O cavalo fica com tentação Cheirando meu cangote Eu não uso cavalo Porque doaram 5 mil bits Pra zerar sem cavalo Quem doou? Foi o fera Tinha que ser o fera Só o fera que doou aqui, cara Tinha o Adrian também Mas ele apareceu por uma semana Duou 7k de bits e sumiu Foda-se Nunca mais voltou Minha live só tem pobre, cara É uma tristeza, mano Só nego fodido, estourado Olha esse hype train aí É o recorde Nível 2, 23% Recorde Só nego pobre Fodido, mano Quanto é 5k de bits? É 50 dólares Mais 50 dólares Purinho mesmo Sem descontos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, teve um outro Um outro Prime, eu não tinha visto Na verdade foi subir normal Ué, teve vários aqui, que porra foi esse agora que eu tô vendo, mano Como é que eu não tinha visto? Teve um aqui do Fala Mais Joga Que foi o sétimo mês Faz sete minutos aqui Como é que vocês não me falam, seus gays? É nóis, Fala Mais Joga Valeu aí pelo sétimo mês Teve também o Saker Que foi o terceiro mês Esse foi subnormal mesmo E teve o Breno Acho que o Breno eu já tinha visto, né? É que foi nove meses Então foi esses dois que eu não tinha visto mesmo Mas é nóis Valeu aí pelos Primes Valeu aí, Lucas, pelos Beats E valeu de Mistério Primeiro mês de Prime Tamo junto, mano É nóis 10k de Beats Pra inverter o controle Topa Cara, você acha que essa live de pobres Vai ter alguém que tem 10k de Beats O cara tá achando que é live de Cellbit Que só tem rico E quando tem um pobre lá Ele xinga Os pobres até saírem da live Toma esses beats aqui Narigudo Não é sete mil beats Mas foda-se Agora mando só de um beat Por vez KKK Toma esses beats aqui Narigudo Não é sete mil beats Mas foda-se Agora mando só de um beat Por vez KKK Pô, eu escutei da primeira mensagem Cara Mas obrigado pelos 10 bits Ah, vai ser tranquilo, cara Eu achei que ia demorar mais Pra chegar nesse colosso aqui Eu devo estar ali com menos de 30 ainda Easy Não que não demorou, né? Tô quase 10 minutos correndo já Mas E tem um pouquinho mais ainda Mas acho que eu chego ali com 26 Ô cavalo, vai deitar, cara Mó desertão Sol Fudido O cara fica correndo atrás de mim 5K de beat Joga tetra Sem virar as peças Com certeza, cara Tetra sem virar as peças As ideias Rápido Sobe no meu barco E vamos Cara, são 3 colosso Que eu preciso usar o cavalo, né? Que são o lagarto doido O morcegão maluco lá A tartaruga Eu tô em dúvida A tartaruga tem que usar o cavalo ou não? Eu não sei Acho que sim Porque ela tem magia Fica tacando uns foguetão no T lá No em você O cara não anda de cavalo Porque o cavalo é preto Mas eu não sei Qual é, mano? Mas tem o cavalo branco É uma skin do cavalo Tu compra o spray e pinta o cavalo Como é que pinta o cavalo? Alguém lembra? Tem que zerar no hard Mas aí como é que se faz Pra ter o cavalo branco? Responde aí, pô Como é que faz? Caramba, isso aqui é mais longe Do que eu pensei Eu achei que ia chegar aqui 26 Tranquilo Mano, eu já tô 10 minutos Correndo É só olhar o cronômetro De baixo ali, ó Foi desde que eu matei O outro colosso Caralho Tem que fazer o time attack Tem que fazer o time attack Mas eu já fiz tudo Esse jogo tá platinado já Mas como é que bota ele? Não, burro Pô, maior música de terror, cara Pra salvar alguém Pra salvar alguém Ah, só tem burro no chat Os caras não sabem apostar Eles me culpam ainda Esse que é o pior Os caras postam errado E culpa eu ainda Os caras postam que eu vou passar A guerra do Resident Evil 4 E uma speedrun No hit Porra Nem o cara que tem O recorde mundial Passa lá no hit Você acha que eu vou passar? Quem foi o corno Que mandou isso aí? Mas obrigado pelos 10 bits Ué, mano Não Mano, sem correr É muito lento Olha pra isso aqui Deixa eu parar Porque os caras postaram Mas é muito lento Mano, ia ser no mínimo Umas 5 vezes mais Eu acho que ia ser Mais que 5 ainda Porque é muito lento mesmo Mano, o tempo ia tipo Ser umas 10 vezes mais 6 horas Se eu zerar Sei lá Em 5 horas Ia ser 50 horas Pô, esse colôcio aqui É bonitão no PS4, cara No PS2 ele nem brilhava Era feião Esse cara é atleta? Não, né Mas, pô A mina disse que os pais Não estavam em casa O maluco Foda-se Vai ressuscitar ela Só pra comer, cara Ficadão Ficadão Grudou Grudou, grudou, grudou Ah, esse aqui Esse aqui é em duas, né Eu acho que não vai dar em 35 não Porque é em duas Não tem como derrotar ele de prima Até tem Mas é bem difícil Eu não vou conseguir Porque eu sou um noob Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Olha lá É bem lento, você tem que ficar esperando Vem, 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 vem Beleza que não acertou, cara Que mentira, mano Vem, 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 vem Tome-lhe 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 Mais uma, mais uma, mais uma Não mergulha Não mergulha, não mergulha, não mergulha Não mergulhou, easy Easy Pô, eu nunca consigo matar ele de prima, cara Agora que tá... Os caras apostou aí Aí eu consegui Ele sempre mergulha Aí você tem que grudar lá no rabo de novo E tudo de novo Só pra dar a última espadada Qual que é esse? É a tartaruga? Agora fodeu aí Porque esse aqui eu não sei se dá pra derrotar sem o cavalo Eu vou fazer um save lá perto E vou tentar Mas eu acho que dá sim Eu acho que dá sim Só pra se desviar das bazookas Esse aqui eu tenho risco de morrer É o primeiro colosso que vai ter risco de morrer Ou é o próximo? Eu não lembro se é o 9 ou o 8 Ó, o maluco que falou das cenas lá Eu até vou deixar isso aqui Só pra tu ver Todas são iguais Quebra essa bagaça Que é a estátua de um colosso Aí volta e o maluco tá de pé Jovem Foda-se Aí o maluco fala Onde que tá o colosso? Não, não Tem alguns que dá gosto de matar Eu vou tentar grudar no pombo Vai, 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 vai Olha lá, consegui Como é que um pombinho desse Consegue carregar você, mano? Bizarro Não tinha um bicho aqui? Ah, foda-se Ah, esse aqui Não, não é tartaruga Não, a tartaruga é o próximo Esse aqui é a largatixa Esse aqui é a largatixa Esse aqui eu até consegui matar Em 20 segundos, cara Mas eu não vou tentar, não Porque Eu fico quase morrendo também Fico com a vida ali Tipo, em 10% É, e eu não tô afim de morrer Ou eu tento e foda-se Não, ontem não foi guard 1, não, cara Ontem foi guard 3 E aí eu fiquei puto e quitei E aí zerei 4 Esse aqui não é muito longe, não E obrigado aí Vanessa God Pelo Prime Tamo junto, obrigado Primeiro mês de Prime Valeu Até, tá no caminho certo, né Estou Estou Foi o ferro bem dotado Mandou ontem Mandou ontem Eu vou arriscar Eu vou Vou dar o pulo lá Já vou perder 50 de vida, cara Aí eu tenho que acertar ele rápido Senão ele Joga Joga o poderzinho em mim lá Mano, agora só tem um problema, cara Eu não lembro onde é a entrada Fudeu Bom Só tem o colosso Nesse jogo tem o cavalo Fica te enchendo o saco o jogo todo É o cavalo com freio Foda-se Nunca vi esse jogo É bom Cara, recomendo você jogar com o cavalo Ah, a entrada é logo de cara Easy Peraí Eu vou Eu vou salvar ele Aí eu vou arriscar Matar ele em 20 segundos Foda-se Óbvio Eu não quero ouvir tudo de novo aqui não Tá louco Ué, é da hora salvar nesse jogo, mano Pô O cara passa o jogo inteiro sem comer nada Correndo pra caralho Ô, cavalo Filhão da puta, mano Toda hora ele vem na minha frente, cara Pô, podia ter como pegar essas aí também, né? Até tem como Não dá porra nenhuma Sim, sim Até zerar Ah, não tem como cair nesse jogo Ah, não tem como cair nesse jogo Só que você pule O jogo não deixa você cair correndo Agora você chegar ali na pontinha e dar um pulo, aí você cai Hã? 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 Peixe com ímã, cara Esse cara gruta em tudo, mano Ele corre pra caralho, ele tem 2kg já essa porra O cara passa o jogo inteiro correndo Baluquinho com 20kg matando o Colosso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa hora, hein? Tem que matar esse Colossus em uma só. Fudeu. Perdi mais lido do que eu pensei. Carai! Eita porra! Ele caiu em cima, não consigo ir ali. Acabou. Aí é foda, hein? Ah, é sacanagem, cara. Ele caiu em cima do veneno, mano. Se eu ficasse ali, eu ia morrer. Não dá tempo mais, não. Vou dar. Aí ele fica virado tempo pra caralho. Calma aí, mais uma só. Calma aí, cara. Calma aí. Calma aí. Hehehe, easy. Mas ele caiu em cima do veneno, cara. É que nesse Colossus aí, quanto mais alto você derruba ele, mais tempo ele fica virado, né? Então, se você quiser descer e derrubar ele lá embaixo, ele fica, tipo, 10 segundos. Se derrubar ele lá alto pra caralho, ele fica uns 30 segundos. Olha aí, ó. Perguntaram a história desse jogo? História de um gado. O cara tá até alucinando. Se você chegar nos 25 sem transar, vai acontecer isso com você também. Aí o resto já é igual. Ah, não. Não era igual, não. Ele chegava perto dela e olhava ela. Agora sem a tartaruga maldita, né? Eu odeio. Nossa, eu odeio esse Colossus, cara. Esse Colossus é o Colossus que eu mais odeio do jogo inteiro, mano. O Colossus do inferno. Chato pra caralho esse Colossus. Tá, e tem um pequeno problema ainda. Eu não sei onde é. Acho que já sei. Rodrigo, já dá pra ver a aparência dele mudando. É porque aqui a câmera fica longe, né? Tereia que ser uma parte que a câmera fica mais perto. Se bem que tem o modo foto, né? Mas foda-se. Onde que é a ponte dessa bagaça, cara? É ali. É ali. Caralho, o maluco tá correndo igual um cavalo, mano. Caralho, o maluco tá correndo igual um cavalo, mano. São quantos Colossus? São 29 Colossus, meu jovem. Faz só rolando. Rolando é a mesma bosta. Porque ele para e depois até começar a correr de novo. É melhor ir correndo mesmo. A hora que pulando é mais rápido, eu não vejo mais rápido isso aqui. Tá, a mesma velocidade pulando. Tá, é mais lento. Tá, esse aqui eu tenho que salvar porque esse aqui é brabo, mano. Droga, olha o bagulho do save tem que tá lá do outro lado, mano. Aí é foda. Tá. 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 Pô, tem como matar o cavalo nesse jogo Tipo, tem umas partezinhas que se você for com ele, ele cai Só que aí nasce outro Então não adianta nada Pô, mano, fodeu, onde é a ponte, cara? Ué, eu achei que era pra lá Mano, esse é o colosso mais chato do jogo É lá do outro lado, cara Só que eu tenho que ir pra cá Porque a ponte é aqui, né? Se bem que tem como... Não, 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 não tem como ir por ali porque dá pra... É, não vou ir lá porque eu posso morrer Tem como pular na pontinha, né? Acho que nem tem problema também Pular lá porque é bem easy o pulo Mas por via das dúvidas... Faz Shadow of de pulo azul sem cavalo e sem espada pra guia Duvido muito e se você cobrar um recurar vai mamar o chat Ah, mas se você souber onde está os colosso aí é de boas Agora esse aqui eu não lembro se dá pra matar ele sem cavalo ou não Não, mas acho que dá, cara Eu tô no PS4, Lucas Pô, você... você tá jogando errado aí o jogo Burrão O cara matou o último colosso e desligou o videogame sem ver nada, foda-se Eita, porra, esse aqui tem bazuca integrada, cara Cara, esse aqui sem cavalo vai ser foda Venha, 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 venha Eita, porra Vai, 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 vai Vai, mais um pássaro desgraçado Ah, o cara vai ficar trolando lá Olha só que cuzão Ah, se ficar agachado vai regenerando a vida mais rápida Então vai ser de boa Toma aí que eu vou acabar pulando da ponte Isso, cavalo, fica na frente, me protege aí, vai Vai, ô filha da puta O cara tá parado, mano Aí é sacanagem, mano O cara vai ficar parado Bugou o colosso Ah, não vai dar tempo Demorou demais, já era Vai, 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 vai Não vai dar tempo Ah, que bosta, hein O cara demorou 30 anos Isso, faz piruleta aí Boa Vai ter que virar um pouquinho Vira um pouquinho, vira um pouquinho Vai, 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 vai Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo Vai logo, vai logo Boa 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 Nossa, só que agora ele tem que desvirar, né Cara, é foda Eu não sei exatamente onde tem que ficar, não Ah, peraí, 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 peraí Peraí Não, sobe Não, é aqui mesmo Ah, vai tomar no cu, cara Como que tu caiu Filha da puta Ah, coéca Pô, é chatão fazer esse corno virar O cara desvira Agora fodeu Até esse idiota ir ali embaixo de novo Pô, essa regeneração aqui salva, hein Sem essa regeneração aqui ia ser foda Olha, desligou bem na hora Calma aí, fica aí, fica aí, fica aí Agora tu se mexe, né Agora tu se mexe, né O palhaço Não vai pegar Ai, que tristeza, cara Vira corno Ah, ela aí, cara Ela aí Ela aí Ah, o cara vai ficar que nem um palhaço e não vira, mano O cara tá indo embora Foda-se Desistiu da briga O cavalo deu no pé Foda-se Mano, esse corno você é muito chato, cara Vai, o vacilão Vai, 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 vai Ops Achei que era do outro lado Ah, mano, o problema é agora, cara Porque eu não sei onde que tem que ficar pra virar De ficar lá em cima, mano Eu jurava que não onde eu tava Ele ia ficar Porque tinha um bagulho do lado, cara Que ia bater nele e não ia me deixar cair Porque o bagulho do lado não adiantou porra nenhuma Se eu cair de novo, eu vou ficar Triste Não, 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 não Vai, vai, vai Que aqui não tem pelinho, não Não, calma aí Ah, não tem onde grudar aqui, cara Agora sim, já era Morra, otário Esse aqui eu não tenho dó de matar não, cara Ô vagabundo, cara Esse aqui merece morrer mesmo Não, 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 não Agora esse aqui eu sou obrigado a usar o cavalo, né O décimo O décimo eu sou obrigado a usar o cavalo Se eu não me lembro É aquele que fica mergulhando na terra Que isso aí que fica mergulhando na terra É impossível Eu acho que só tem dois colossos obrigatórios É esse aqui E o do deserto Eu achei que tinha mais Mas não, é só esses dois São dois colossos obrigatórios só Nossa, mas esse aqui eu acho que é o colossos mais longe que tem, cara Puta Que pariu É ele mesmo, cara Esse aqui é literalmente lá do outro lado do mapa, cara É longe para um caralho O 15 e o 16 também é, mas esse aqui eu acho que é mais, cara O 15 também É o 16 e o 16 é, não é tão longe não O 15 é, o 15 também é um pouquinho longe Mas esse aqui é o mais, cara Acho que esse aqui é o mais São quantos colossos? 29 Ah é, teve sub Foi o Lodkin de BR Mandou o Primezinho Primeiro mês de Prime É nóis, cara Tamo junto Obrigado pelo Prime Achei que essa live ia ser uma live da falência Toda estourada Mas até que deu bastante gente Não, tô zoando, pô É 16, colossos Mano, eu queria muito uma águia, pô Parece uma águia aí, pô O que é esses brilhos no céu aí? É os colossos que eu já matei? Provavelmente os que eu já matei, né? Se nem no mapa aparece os que eu não matei Provavelmente seja só os que eu já matei E valeu aí o Sad Boy Pelo sexto mês de Prime Tamo junto, Sad Boy Obrigado aí pelo Prime Deve dar depressão Um hit naquele corno, mano Mas no PS4 ele fica quietinho, cara Tu soca o paulada na orelha dele Ele fica quietinho Mano, o 15 eu tenho certeza que nerfaram, cara Ele não ficava quieto assim no PS3 e no PS2 Nem fudendo, cara No PS4 ele fica muito quieto Então... Não só o moço Mas só o que eu acho que não começou E eu fizer isso aqui, vai se sentir E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até porque era só o círculo ali no primeiro colosso, né? Como é que faz pra aparecer? Aí, ó. Agora já tem um piruzinho pra esquerda ali, ó. Isso aí é só de matar colosso. Tanto quando eu platinei esse jogo, eu zerei uma vez, aí coloquei em NG+, e zerei outra vez. Que aí a estamina continua enchendo, mesmo na segunda zerada, quando você vai matando os colosso. Aí eu não precisei pegar nenhuma dessas largatichas doidas aí. Então, pés, quatro. Esse jogo sai matando os colosso e foda-se, hein? Igual Resident Evil. Você sai matando os zumbis e foda-se. No God, sai matando os deuses e foda-se. Todos os jogos é assim. Ó lá, ó. Deixa eu pegar essa aqui, já que tá aqui na frente, né? Ó, ó. Não vai encher porra nenhuma. Olha que bosta, cara. Tá vendo? Pra que fica pegando essas merdas? É melhor matar um colosso mesmo e vai enchendo. Caraca, eu já tô nove minutos correndo, mano. Eu já tenho, cara. Um cavalo branco, cara. Eu só não sei como é que usa ele. Mas eu acho que é só entrar ali no menu e ativar alguma coisa, provavelmente, né? Mano, esse aqui é o colosso mais longe, sem dúvidas, cara. Falaram do 15 lá. O 15 não é mais longe que esse aqui nem foda-se, né? Cê é louco. Seu bosta nem anunciou no YouTube. Esqueci que tá fazendo direito pra lá tweet a Resetai na moral. Claro que eu mandei no YouTube, burro. Tu que tem um celular fodido que não notifica. Esse aí foi expulso da live do Cellbit, certeza. Pronto, cheguei, cara. Cê é louco, mano. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco, mano. Cê é louco. Cê é louco, mano. Tomara que crashe essa porra de jogo se fode. Acabei de salvar, animal. Vou perder 30 segundos de game. Lembrando que esse colosso tem que pegar o cavalo. Não tem outro jeito, cara. Tem dois colosso que eu sou obrigado a usar cavalo. Esse é um deles. Tenta sem o cavalo. Vou tentar, mas é impossível. Porque você tem que estar correndo a velocidade máxima do cavalo, cara. Como é que eu vou correr sem o cavalo? Tem lógica, cara. É totalmente impossível. Esse aqui é totalmente impossível sem o cavalo. Paraquedas é um item. O mod é um item do NG+. Mas tem que pegar lá no time attack, se eu não me engano. Só dá para usar NG+. Vamos ver sem o cavalo. Como é que ia ser? Esse aqui é brabo, filho. Esse aqui não quer saber se ele ataca mesmo e foda-se. Caralho, ele vem puta. Caralho, eu com a vida pra cacete ainda. Tem como não. Eu vou ficar aqui em cima para testar. Vem aí agora, cuzão. Como é que tu vai subir aqui? Vai, tira o olho aí. Tira o olho. Ô, louco. Atropelou o cavalo. Cavalo correu agora. Foda-se. É, esse aqui não dá não, cara. Ele não tem como... Ele não vai abrir o olho nem fodendo. Olha a dica que o jogo dá. Quase bem. Tá, vem cavalo. Esse aqui não dá não. Esquece. Ô, filha da puta. O cavalo vazou. Foda-se. Reseta. É! Sim. 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 E aí Fera chama o céu, surta o seu mano, pega seus gritos de volta Bora, 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 bora Esse aqui quando fica com 1 de vida ele vai embora É sacanagem Ele não é por tempo, ele é por dano Quando fica faltando um tiquinho ele vai embora Na verdade é quando sai uma das manchas Eu deixei um com 1 de vida ali atrás Mas eu arrancasse ela primeiro Aí ele sairia com 50 É sacanagem Tem um, os caras no Speed Run matem de uma só Mas Algum tipo de glitch Que eu não sei como é que eles fazem Qual é mano, atropelou eu e o cavalo Caralho, com a vida pra cacete Já pensou, eu morro por causa disso Enfim, caê teu animal Obrigado Ah, o 11, 11 é maneirão Cara, o 11 eu gosto O 11 dá pra enfrentar sem o cavalo Qual é o 12? O 12 também Que é o aquático O 13, o 13 não O 13 é obrigatório também O 14 dá O 15 dá O 16 dá É 2 colossos só que é obrigatório mesmo Eu acho que o 13 até dá Mas depende de glitch E eu não vou saber o glitch Porque ele sai do chão Eu acho que quando ele sai do chão Tem como você ir lá e E subir nele no chão Enquanto ele tá subindo No caso Caralho Matou o pombo É, o maluco pesa 5 gramas Pra ele voar num pombo Mano, o cara voar num pombo Qual é o peso desse maluco? Porra de pombo forte é esse Tá Ah é, o pequenininho né O pequenininho E se dá pra eliminar em uma só Eu não vou nem pular lá embaixo Eu vou esperar ele voltar lá pra cima E pular Pula covarde Pula aí Ah, qual é Mano, tu vai pular aí O seu filho da puta Qual é, cara? Fim de jogo Volto desde o primeiro colossos Pô, mano Eu só queria pular ali É, moeiro Triste Pô, mano Por que que eu faço essas merda Se eu estou sem o cavalo Se eu estou sem o cavalo Pô, o bagulho já demora E eu faço essa merda ainda É pra foder, né Burrão Mas tudo bem Tudo bem Tava aqui perto Um minutinho só Mas acho que pulando assim De pouquinho Vai até mais rápido Ou não O que que tu queria fazer? Pô, eu queria pular direto Lá em cima Até a ponte Pô, o tamanho desse pulo Como é que o cara Não consegue pular Esse barranquinho Aqui, ó O barranquinho Pô Até eu pulava aí É, se tivesse um pombinho ali embaixo Dá pra agarrar ele ainda Eu tenho dúvidas Se eu pular naquela água ali Ou morro Provavelmente sim, né Mas eu nunca testei E valeu aí o Black Pelo Prime Tamo junto, cara É nóis É engraçado Que não apareceu no painel Onde aparecem os Prime aqui Agora o DF5 apareceu Que viagem Mas tamo junto, cara Obrigado aí pelo Prime Pô, ali tem várias frutinhas Mas é muito longe, cara Tem que dar mó voltão Não vou pegar não Foda-se Mas é muito longe, cara E aí Obrigado. Sim, doaram 5 Cadbits. Qual é a sua idade? 12 anos. Pô, mano, esse cara aqui tem passo de cavalo, mano. As pernas dele fazem mais barulho que as pernas do cavalo, mano. Engraçado que o cavalo, cara, o cavalo tá correndo atrás da gente aí por duas horas e meia, foda-se. Ah, é, tem uma tartaruga, cara. Tinha uma bosta de um troféu nesse jogo que você tinha que... Você tinha que pegar a tartaruga do chão, mano. Ô, desgraça pra achar essa tartaruga, mano. Tartaruga dos infernos, mano. Tartaruga dos infernos, mano. Rezar pra não morrer pro colosso, né? O maluco já tá mudando, já? Ele nem muda direito. Só fica com umas manchinhas, só. Tartar. 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 Ah é, tem uma hora que aparecem uns chifrinhos, né? É verdade. Coitado, a manhã do cara tá morto, ele fez tudo isso pra salvar ela e descobriu que era corno ainda. Era corno recente ainda, que os chifres começaram a nascer depois que ela morreu. Nessa árvore aí da frente tem frutas, deixa eu ver, vamos ver. Se tiver eu vou pegar. Por que não anda em cima do cavalo? É o direito dos aí mais, né? Agora tem uma nova lei aí, nem nos jogos não pode mais. A vida é enche também matando o Colosso ou não? Ou é só a estamina, só? Eu nunca reparei se a vida é enche. Provavelmente sim, né? Porque eu jogo a jogo dos trouxas, porque já pensou o trouxão com a vida pequenininha no último Colosso lá? Ia tomar hit kill. Tá, é aqui? É aqui. Nice, bora. Tchau, 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 tchau. Qual o botão que pega essa bagaça, lembra? Com certeza não é esse. Que coéca? Eu vou ter que fazer esse maluco... ...atacar aqui. Vem, 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 vem. Vamos. Qual é, cara? Vai, vagabundo. Eu não devia pular lá, não. Eu devia ficar esperando ele aqui em cima, cara. Será que eu pulo? Ah, foda-se. Caralho, se mexe pra cacete, mano. Eita porra, a árvore de casa me derrubou. Não adiantou nada pular. O cara se mexe que só o caralho. Aí chegou aqui e cansou. Morreu. Easy. Eu tinha que pular e já ia ficando, né? O problema ali é que eu tava com medo de errar o pulo. Mas não errei, não. Se eu erro o pulo, cara, não tem como subir nele lá embaixo. Ele vai ficar me atacando... Serra o pulo, morre. Vai ser só LGBT, né? KKKKK. Ué. Valeu aí pelos 12 bits. Pô, mano. Mais um jogo pro Leon ser gado, cara. Resident Evil 4 Remake. Mano, o Leon do Re-E lá deve ser virgem, cara. Coitado do Leon, mano. Enquanto isso, a Aida tá dando desde o Resident Evil 1 já, cara. E o Lee... Não, tu ficou doido, cara. Sai daí. Faz ideia, mano. Reseta. Tá, esse aqui é... Esse aqui é o aquático. Pô, por que não criaram a run sem cavalo desse jogo ainda, cara? Ia ser maneirão, cara. Eu só não poderia pegar... Eu só poderia usar em dois Colossus, no caso. 10 e 13. Eu achei que tinha vários Colossus que você tinha que usar cavalo, mano. É só dois, literalmente. 10 e 13. 10 e 13. Pede lá pra criar a categoria ou não. Ah, dois já tá inválido mesmo, se fosse, né? Que eu acabei de subir ali. O 13 é qual Colossus? É aquele que fica voando lá. Sim, o morcegão lá. Sim, os Colossus, eles têm petróleo, né? Não é sangue. Não, na verdade... É a verdade. Eu tenho que usar três vezes o cavalo nesse jogo. Eu tenho que usar lá na ponte também, antes do último Colossus, né? Então, seria três vezes. Colossus 10, Colossus 13 e ponte do Colossus 16. Se tem petróleo, os Estados Unidos já já levam a democracia pra esse lugar. Mas não dá, cara, porque no final do jogo, esse lugar quebrar a ponte, como é que os caras vão chegar lá? Não, de helicóptero não dá, filho. O Colossus tá aqui, ó, só na bazuca. Finge que isso aqui é uma bazuca. Você vai passar de helicóptero e já era. O Colossus 13 e ponte do Colossus. Pô, pior que essa reta final só tem Colossus longe e não colocaram um Colossinho perto no final do game, cara. Triste, mano. O mais perto acho que é o 16. E o 13. O 13 também é perto. Se bem que o 16 não é perto, é só o 13 mesmo. O 16 é longe pra cacete também. Mas tá chegando, tá chegando. Fazer isso sem cavalo é querer dar o cu. Por que que vocês envolvem o cu em tudo, cara? Esse cara não monta uma frase sem cu. Deu mó voltão à toa. Não, não tem como vir aqui porque é quebrado ali, ó. Mas eu acho que dava pra ter vindo ali no meio, ali, ó. Mais ou menos aqui dava pra ter passado já. Eu não precisava ter vindo até aqui na frente, né? Mas diretão não dá, não, porque é quebrado. Não, que mané é Red Dead, cara. Red Dead é jogo de falido. Olha o Lanzoca jogando, cara. E tu já vê o nível da falência. Obrigado pelos 10 bits. E valeu, insonista Raiz, pelos 5 bits. Pô, já pensou cair daqui e ter que vir tudo de novo? Pô, Red Dead 2 sem cavalo, cara. Se jogar Red Dead é das 10 assistindo sem cavalo, então fodeu. Ruh. 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 Pior que o Alonzo é que ele tá com um público mó bonzão no Red Dead mesmo, não é só ele, é o único que eu vi que tem público bom nisso aí Mas o Alonzo tem em público em qualquer jogo também, pô, qualquer bosta que ele joga ele tem um nego pra caralho assistindo Ah, cai aí, pô, como é que eu vou pegar? Tá de sacanagem! Beleza! Como é que pega essa merda aí em cima? Não tem como subir, cara! Chato, seu canal tá igual o cabaré Perdi o bagulhinho, triste É, o bug é mais que a sencha, ó, triste Uma vez eu vim aqui e não salvei ali, cara Aí eu fui pular aqui, errei, caí ali e morri Claro, eu tava com o cavalo, mas eu tive que vir tudo de novo É foda Quanto pra não pular a cena? Mas eu não tô pulando as cenas úteis Eu tô pulando as inúteis Eu tô pulando as inúteis, que é tudo repetido Esse aqui é chatão também, hein? Quando tem que subir três vezes é chatão, quando é duas só aí é de boas Ele fica muito pouco tempo pra mim dar as espadadas, cara Até que tá maneiro, Speed E foi melhor do que eu pensei, eu achei que seria uma live toda fudida, toda na falência Eu tava com mais de mil a live toda, mano Tá melhor do que os God, pra ser sincero Joga o jogo da Babi O público tá melhor do que os God Pô, coitado desse colosso, o cara tem chifre no olho, cara Fodeu Me perdi E aí Eu Eu E aí E aí E aí E aí E aí Calma aí, cara Calma aí, tá puto Eita porra Quase que eu errei, cara Quase que eu caí Fui dar a espada aqui e errei Não, 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 pra frente Pra frente Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Calma aí Nice O cara tá chamando o cavalo aqui Eu preciso assobiar o Bull Ele não assobi aqui Deixa eu arrancar pelo menos a metade Pelo menos a metade Ah, ok, ok Opa, opa, ele levantou Não acredito Ah, levanta de novo Ah, corre, cara Agora eu entendi um tiquinho De como os caras fazem o glitch É assim que esses filha da puta Devem fazer os caras da speedrun lá Dei um hit em um certo momento Ele que ele subiu, cara Por isso que esses coros não conseguem matar de prima Sem precisar cair Assim como, sei lá Pareceu quando ele ia dar um mergulho Eu acertei bem na hora Ele subiu Pô, quando eu não sabia subir no rabo dele, cara Era chatão esse maluco Ele tinha que subir pela cara lá É mó difícil subir pela cara Quer dizer, mó difícil não, né Mas é mais chato Porque tem que ficar esperando ele chegar perto Das pilastras lá Vai subindo pelo rabo Assim é bem mais fácil Só não precisa esperar ele Não Não Tá, eu vou subir pela cara Só pra rir Mano, como é que eu caí, cara? Muito animal, cara Muito burro Eu fui acertar o dente dele Fica aí, foda-se Caralho Burrão, mano Caralho, cara ruimzão de mira Depois fala que sou eu A mira tá lá em cima O cara erra Olha lá Ih, foda-se Caralho Caralho Caralho, grudei lá em cima Direto Easy Não, burro, é espada Burro, mas nem precisa Easy Opa Sobe aí, cordão Ah, beleza Cara, se ele descer eu vou ficar puto Não tava no lugar certo Ainda bem que eu dei um hit a mais na outra Se eu não tivesse dado um hit a mais na outra Ele teria descido aí Certeza Esses colos são do mal Não, cara, mas somos gados Pense, mente de gado Quando você é gado você não liga pra nada Os caras deixam de dar prime aqui pra dar prime pra mina do peitão na banheira Então você não vai dar um hit a mais na minha Já tem chifre, já? É, esse aqui é repetido. É, esse aqui é o que eu vou fazer. O que é isso? É, ele tá um pouco diferente já, mano. É uma modificação muito absurda, não? E nada de chifre. Sim, a pele tá mais escura. Tô no PS4, Leandra. Eu não, Speed. Mas ela criou outro canal? Esse Gil foi olhar o título de uma menina com os peitão, ou Speed? E tinha três gotas de água assim no título. O que isso significa? É que eu não sei ler inglês, sabe? E tava três gotinhas de água e um título em inglês. Eu não sei ler inglês. Eu acho que ela tava avisando que se chovesse ia acabar a live, né? Provavelmente sim. Porque ela tava com os peitão de fora lá e ia ficar com frio, pô. No meio da chuva. E é foda. Ah é, é por isso que criaram essa categoria, né? É verdade. Eu vi que tinham criado uma categoria assim mesmo. Eu vi não falar aí no chat, né? Que eu não vejo essas coisas. Então eu fui por causa disso. Eu vou postar essa live toda no canal. Vou pegar ela inteirinha aqui e postar de uma vez lá. O Xó deve ter Colossus sem cavalo. Menos no Colosso 10 e 13, que são os obrigatórios, né? Inclusive esse aqui é o 13, né? Para o chat chorão não chorar. Quer dizer, vamos chorar do mesmo jeito, mas... Esse aqui é a última parte obrigatória. A não ser a ponte do Colosso 16, mas lá você tem que usar por 10 segundos. Ok. Ué, meus jovens, não querem ver anúncio? Prime? Simples. Tá, onde que eu vou agora, cara? Acho que é nessa trilha aqui, né? É, acho que é aqui Aí, Speed, eu tô pensando em colocar aquela frase do God 4 Quando o Atreus chega lá em cima e fala Olha, o Kumi Aí eu tiro o Mi Aí ele vai ficar, olha, o Kumi Aí o Kratos vai falar Só me interessa o topo do Kumi Aí eu tiro o Mi Aí ele vai falar Só me interessa o topo do Ku Aí eu posso juntar ainda dois Kumi Tirar os dois Tirar pra ficar o Ku mais longo, tá ligado? Pra não ficar cortado direto Eu coloco dois bagulho e corto dois Pra ficar o U duas vezes É uma boa mensagem pra quando alguém virar Sub Interessante Eu vou fazer isso aí depois Eita, carai! Tô no lugar errado? Tô ou não tô? Acho que não é aqui não, cara É pra lá Ainda deixar E aumentar o som ainda, né? Pra ficar mais alta essa fala É pra lá mesmo ou não, carai? Eu tô perdido agora, mano Alguém me disse se é pra lá ou não Não sei, espero ter ajudado Ajudou Tô com a leve impressão de que era ali mesmo, hein? Era só virar pra esquerda que chegava Aí, Speed, por que você não faz o desafio De fazer esse jogo sem correr, ó? Aí você vai nessa velocidade aqui, ó Ó E você chega em todos os colosso assim, ó Não é um bom desafio? Te dou 50 bits Pegar ou largar, hein? Caralho Que jogo do satã Tô perdido Ah, achei É até um desafio melhor Porque aí você pode usar o cavalo nos colosso E não tem choradeira Porque o desafio vai ser ir andando assim Porque esse aqui sem usar o cavalo A gente tem que usar no 10 e no 13, né? Ah, agora sim eu estou no lugar certo Pô, era só andar um pouquinho mais pra frente Eu virei lá pra perder 3 minutos É foda Te dou 100 reais Se você fizer até zerar Se correr reseta Ah, nem foda Mano Andando nessa velocidade aí, cara Dava mais de 24 horas Sem zoas, cara É muito lento Olha pra isso, ó Você tem que ir em todos os colosso assim, ó Dá mais de 24 horas, certeza É muito lento Será que eu dou um save ali, cara? Não Foda-se Impossível morrer nesse colosso, é Verdade E esse colosso aqui, cara Ele é o mais tranquilinho do jogo, né? Ele é o colosso mais de boassa Ele não dá um ataque, né? Ele, tipo, é um colosso tranquilão O cara está feliz passeando ele Você soca o pau nele e ele fica tranquilo ainda Nem tenta te atacar E valeu, Léo, pelos 10 bits Sai, cavalo Sai, filho Uma pena que tem que usar o cavalo pra matar ele Tenta sem o cavalo não dá, pô Porque como é que eu vou pular nele? O bicho está andando a 500 por hora, mano Com o cavalo já é difícil pular nele Se é possível não pode usar O pior é que esse aqui eu acho que é possível mesmo, cara Tipo, o 10 não O 10 é totalmente impossível Você matar sem o cavalo Agora esse aqui eu acho que deve ter algum jeito, cara Porque esse aqui ele sai do chão, né? Eu já vi nego subindo Eu já subi nele com o cavalo Vocês viram? O cavalo bugou e ficou girando Mas eu subi nele com o cavalo Ele estava saindo do chão e eu estava correndo Ele saiu bem na minha frente, cara O cavalo subiu em cima, foda-se Foi muito engraçado O cavalo ficou girando lá em cima O cavalo bugou totalmente e começou a girar Bizarro Coelho 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 Vamos lá. Vamos lá. Esse cara é foda, coitado. Pô, vai se foder, cara. Mó difícil, mano. Como é que essa merda não acertou? Mano, tava na direção certinho, cara. Tá, mano. O filho da puta também fica girando pro outro lado, né? É um corno mesmo. Gira pra esse lado aqui, ô palhaço. Mano, esse jogo aqui devia ter todos os 16... Os 15. Os 16, não. Devia ter 15 colosso pra você ir a hora que você quiser, né? Aí você vai matando... Qualquer um na ordem que você quiser. O que é isso? Mano, eu acho que esse bagulho aqui tá me roubando, né? Só acho que você tá me roubando. Impossível não tá acertando, cara. Não era impossível, não. Agora acertei duas folhas. Isso, vem cá, vem cá, vem cá. Boa, boa. Até agora não tem jeito, hein, chat. Agora é hora do cavalo. Foi sem cavalo o máximo que eu podia, cara. Vai, acerta aí, burro. Porra, animal, cara. Ah, não vai fechar já, não, né? Ah, bom. Tem um jeito de matar ele sem precisar de ser nenhuma vez, mas obviamente eu não sei. Eu tava querendo enfim... Enfimcar, cara. Qual é, mano? Eu tava querendo enfim... Enfimcar, mano. Eu sei porque esse idiota não tava enfim... Enfimcando, mano. Morreu. Aí, pula. Enfimca, burro. Por que que não tá enfimcando? Tomar no cu, cara. Ué. O jogo tava apontando pra cá. Ele tava passando aqui por baixo. Pô, o momento mais fácil de acertar eu errei tudo. Triste. Ah, mas é que eu tinha que tá mais perto, né? Mas eu não sabia de onde ele ia descer. Olha lá, esse colosso é meio abestado, cara. Ele fica tranquilão, tomando flecha, tomando porrada. Ele é o colosso mais de boa do jogo. Ah, aqui ela tinha acertado sim. Foi todas. Bora. É, o colosso pacifista. É. Ah, burro. Porra, se foder, mano. Calma aí, cara. Para de girar, mano. Porra, que eu não gosto de pular dele desse lado. Eu gosto de pular do outro lado, cara. Ainda mais sendo um animal, igual eu fiz agora. Vem cá, meu filho. Só que eu quero ir desse lado. Desse lado é muito ruim, cara. É bem mais fácil, sei lá por aqui. É. 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 Ah, não quero mais, Flores Morra Faltam três Só que esses três é tudo longe, hein Ataca normal, dá mais dano Dá mais dano pro caralho, mano Todo mundo em speedrun ataca desse outro jeito Por quê? Todo mundo quer dar menos dano, então foda-se Se usam speedrun assim, dá mais dano Ou é mais rápido, ou alguma coisa Ou ele não abaixa Ou sei lá Alguma coisa tem Mano, o 14 é impossível morrer, cara Se você tomar o hit, é só você ficar girando o analógico pra levantar mais rápido Coitada da pomba, cara Ela cai no chão Triste Caralho, só faltam três, cara Meu Deus Está acabando Mas é três malucos longe pra caralho agora, hein Você é louco Vai, vamos Cria uma enquete aí, pô Cria uma enquete de Se eu vou matar esse colosso Em menos de Três e quarenta e cinco Porque esse colosso demora, cara Demora pra chegar e demora pra matar É Tá Tem um glitch no último colosso lá Que você vai direto no último pau lá E consegue subir Então mata ele em um minuto e meio Obviamente eu não sei Vou ter que fazer a batalha padrão De cinco minutos Já pensou ter uma conquista secreta nesse jogo? De percorrer 600km a pé E foda-se Vou liberar a espada secreta aqui Quando lançou esse remake O nego ficava procurando segredo O segredo é correr 600km a pé Eu que vou descobrir Obrigado 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 Acho que não Mas não dá pra aproximar a câmera nessa merda Como é que eu uso o modo foto? Agora dá pra ver todos os colosso aqui Todos que eu já matei no caso Obrigado 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 Eu acho que o modo foto está desligado Vai tentar bater esse tempo amanhã? Com certeza Só que amanhã eu vou tentar bater esse tempo Só andando Será que dá? Pior que seria maneiro correr mais uma Com o cavalo com esse tempo na tela Só pra ver a diferença Ah, peraí Acho que aqui não dá pra ir, né? Tem que dar a volta Está ali Mas eu tenho que dar a volta Ou não Ou sim É, eu tenho que ir lá pra frente E dar a volta Não, uma hora a menos Nem ferrando É, umas duas horas a menos Acho que dá duas horas no máximo Com o cavalo Eita porra Peraí Peraí, 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 peraí Aqui não é não É do outro lado É ali Ou é aqui Fudeu Não sei Eu também achei que ia ser No mínimo seis horas Foi menos do que eu pensei também No final das contas Vai ser menos de cinco É aqui mesmo Está apontando ali Cara, isso aqui é longe Pra cacete, cara Só ir lá e fazer essas merda Eu duvido que alguém Já fez essa bosta Em offline Aqui Não faz nem sentido Você fazer isso aqui Sozinho Você ficar num tédio Fudido Eu não lembrava que esse aqui Era tão longe Não, cara Acho que esse aqui É o mais longe De todos Eu estou com a impressão De que é um buracão Aqui na frente Não é Menos mal E valeu E valeu aí Kleber Pelos três meses de prime É nóis, mano Tamo junto Até que rendeu uns primezinho Hoje, cara Rendeu bastante prime Acho que vai menos O Vedito Só faltam três Colossus Quatro, quinze, dezesseis Então vem aqui Eu vou deixar a cena final A cena final é meia hora Mas lá eu já desligo O cronômetro Ou não Porque não volta pro YouTube Mas tem vídeo no YouTube Todo dia, cara Hoje mesmo eu soltei um vídeo lá De Shadow of the Colossus Sem cavalo Assiste lá pra tu ver Engraçado que o tema Dos vídeos do YouTube Todo dia É o mesmo da live Por coincidência Que coisa, né? Obrigado. Cara, esse aqui é o mais longe, certeza, cara. Cê é louco, mano. Hoje pra caralho. Já pensou morre lá e tem que vir tudo de novo? Que eu não salvei nada. Tem que ir tudo de novo. Não aguento, Domingues, mas eu não quero. Prefiro fazer só na Twitch mesmo. Tchau, tchau. Tá quase, tá chegando. Tá, você tem um problema mental, Gabizinha. Releve a opinião da Gabizinha aí, chat. Ela gosta desse jogo bosta de Correio e não gosta de Teleste 2. Ignorem, ignorem. Sai, cavalo vagabundo. Caralho, chega nunca essa porra, mano. Acho que tá quase. Teleste 2 foi bem mais uma. Mistragem 10 é uma bosta, cara. Mas, pô, ela gosta do jogo dos Correios, cara. Esse é o problema. Aí não dá. Cheguei, finalmente, cara. Vai. 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 É. Vai. Vai. o guardiocentro play 3 está 60 real cara onde você tá vendo 250 monte furar os olhos feia aí as idéias na psn está 60 conta eu acho e no máximo no máximo 80 o 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 Hã? 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 É, esse aqui é o colosso mais agressivo do jogo Os dois pequenininhos e os mais agressivos Os gigantão é tudo noiado E os pequenos é putaça Se bem que aquele que ficou entrando na terra lá também é bem puto também, cara Venha, venha, venha Burrão, cara Vai, filho, bugou Ih, bugou Filha da puta, bugou, cara Aí é foda Filha da puta Caraca, é muito pilar esse colosso, cara E valeu aí, ervinha Obrigado aí pelo Prime Ervinha Eu não acertei um bagulho, cara É triste Aqui, ó Tem um glitch que os caras pulam aqui de primo Primeiro pilar que eles pulam é aqui Eles usam o próprio colosso pra jogar eles aqui em cima Eu tentei fazer esse bagulho já É mó difícil, cara Você é louco Ah, mano Eu achei que esse cara não ia cair aqui, mano Eu já tava preparando pra xingar já Por que? Eu acho que isso É só Eu acho que eu vou fazer esse cara Mas vou fazer esse cara Venha, venha. O cara ficou lá, mano. Ô, corno. Tu é cego, cara. Certo. 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 Esse aqui é bem longe também. O 16 eu acho que não é muito longe, não. Eu achei que essa live aqui, cara, ia ficar em... Tipo, 500 assistindo no máximo, cara. Achei que ninguém ia aguentar eu ficar vendo eu correr igual um imbecil. 6 horas. Esse não é muito longe, não. Pior que é, cara. Ele é do lado do outro lado. Mas é menos do que o 14, viu? É, eu também achei que ia demorar bem mais, cara. Eu tava achando que ia ser, tipo, no mínimo, no mínimo, 6 horas. No mínimo. Até que não. Até que tá, tipo... Até que deu bem menos. Morreu alguma vez? Morri. Eu pulei no buraco e morri. Eu quase morri no colosso... 9, eu acho. Ou 8, sei lá. É o 8, o 8. Fiquei com, tipo, 5 de vida. E aí. É o 5 de�� mentor. E aí? Tá? E aí? É o 6 de ... E aí? E aí? Pô, cavalo, vai dormir, cara Pra que ficar se cansando à toa, hein? Como matou da areia sem cavalo Cara, obrigatório é o Colosso 10 e 13 Esses dois aí eu usei cavalo Mas eu só usei cavalos literalmente só na parte que é obrigatório mesmo Que é pular em cima dele Até pra atirar nos coisinhos lá embaixo foi sem cavalo Mas enfim, o 10 e o 13 não dá, né? O 10 e o 13 sem cavalo não dá O 13 eu suspeito que em algum tipo de glitch dê pra subir ainda Mas eu não conheço o glitch desse jogo O sentido é 5.000 bits ao cuca Caraca, pior que isso Olha o cronômetro ali, cara O 12 foi 2.54, cara Eu já tô indo pro 3.54 O 12, do 12 O 13, 14, 15 demora pra caralho pra chegar, cara Esses três Colosso aqui foi uma hora praticamente Mais do que uma hora Levando em consideração que eu não matei ele ainda É que os primeiros lá eram muito rápidos Você chegava neles rápido mesmo sem cavalo Se fossem todos nesse nível aqui Aí sim dava mais de 6 horas Uma hora e meia, Kelvin Por aí Eu acho, mas eu não sei Alguém confirma aí quantos que é o WR desse jogo? Alguém entra aí no Spearman.com e vê aí É que a categoria mais disputada desse jogo é o normal, né O povo corre mais do normal É uma e vinte Eu suspeitava que era uma e vinte E no hard é quantos, Edu? Normal, uma e vinte no hard Deve ser pouca diferença Uma e quarenta e seis Então é maior do que eu pensei a diferença Uma e trinta e seis Trinta e seis Dezesseis minutos de diferença Achei que era menos, cara Então os colosso tem bem mais vida no hard Pra dar dezesseis minutos de diferença Tá chegando, tá chegando Pô, cara Penúltimo colosso Eu já tô até na alegria Já falta só Um, cara Pra eu correr pra caralho No caso Sim, o Eric Esse aqui é o Remake Um, cara Pô, o Barba É o Colosso 6 Pô, já foi faz tempo Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Obrigado. Mas olha esse gráfico, olha que coisa linda, cara. Se for comparar com o IPS 2, todo fudido. Esse remake aqui ficou muito bom, cara. Já pensou um remake assim, nesse estilo aqui, nos God, né? Sem modificar nada, só deixar o gráfico fudidão mesmo, né? Porque remaster, os caras só colocam um bagulho mais coloridinho. Remaster também vale a pena. Quer dizer, vale a pena pra eu jogar no PS5 e parar de ligar o PS3. Tinha que ser remake nesse estilo aqui, cara. Amanhã vai ter live o quê? Sei lá. Ah, caralho. Pô, o filho da puta pisou errado, cara. Tu é cego, burro. Venha. Pô, tu é burro, cara O cara tá virando de costas, foda-se Ô, filha da punta Acorda aí, ô José Orelha Esse colosso é meio retardado, cara Os colosso pequenininhos são os menos idiotas nesse jogo Esse colosso é o que perde mais vida na flecha, cara Só que tem um limite, chega uma hora que ele não perde mais Devia ter como matar um colosso só na flechada E aí, né? Mano, esse colosso é muito nerfado no PS4, cara É bizarro, cara Ele não se mexe, olha pra isso, cara É bizarro como ele é nerfado, cara Mano, no PS3 e no PS2 ele era todo fudido de mexendo pra um lado e pro outro Igual um louco se eu não conseguia fazer nada, cara No PS4 deixaram o coitado parado Ele foi muito nerfado Tá, que lado que eu tenho aqui agora? Direita ou esquerda? Fodeu, esqueci Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Bom Tenho certeza que não era pra baixo Caralho, me perdi Ah, é aqui Falei que o maluco não se mexe e caí Aí é pra fuder Imagina se não fosse nerfado, então Venha Mas é da hora esse colosso aqui Você é louco Não, eu não achei que no PS4 nerf falam todos, não Pra mim os outros tá tudo igual Eu não senti diferença nenhuma nos outros O 15 foi que eu senti diferença mesmo Porque no... Quando eu jogava isso aqui no PS3 Ele balançava igual um louco Ah é, peraí A gente vai apontar com isso aqui Que eu já vejo onde é Não vejo bosta nenhuma Que não tá mostrando Esquerda Não Caralho, pulei muito cedo Mano É óbvio É só olhar onde tem o pau na mão Como que eu sou burro Tinha nem me estranho de olhar Era só olhar o pau na mão Agora que eu tô querendo desse aqui Ele tá mexendo mais do que na cabeça Já era, meu filho Aceita a morte Venha Ah não, eu tenho que ser na frente Achei que era do lado Pô, esse cara morre de dor na mão Aí é pra foder Ah não, cara Já tinha soltado Achei que ele ia morrer É sacanagem Sobrar essa gota de vida Pô, eu acertei e falei Porque morreu Já posso soltar o botão Já Sacanagem do caramba Venha Agora o palhaço vai ficar atacando com o pé Pô, se ele morresse com flecha Era só tacar uma flechinha ali Mas ele não morre Triste Achei que ele ia morrer Achei que ele ia morrer É Ok, ataca aí, filha da puta Obrigado Porra, uma enfincadinha só, cara Não, não vai zerar 4 e 40 porque eu vou deixar toda a cena do final lá Mas matando o último coroço eu já paro o cronômetro Ou não Na verdade não, vou deixar o cronômetro até o fim Deve dar 5 horas ainda Faz tempo que eu não vejo Aquela cena é grande pra caralho Caralho, o vídeo do YouTube teve bem mais visualizações que o normal, cara Tá com 2,4, ó Geralmente esses vídeos que eu posto assim pra, tipo Geralmente esses vídeos que eu posto pra Pra divulgação de live dá, tipo, no máximo 1K 1,2 Isso aí deu 2,4 Tipo, dobrou Aí que o nego viu aquela merda e falou Que merda é essa? O que esse retardado tá fazendo? Aí entrou pra ver Não, esse colosso não é longe, não, cara Esse colosso aqui vai ser menos de 10 minutos andando Menos de 10 não Vai chegar com uns 10 cravados, eu acho Enquete Menos de 10 Mais de 10 Bota aí Rápido, mods Coloca aí um minuto pra votar só É o tempo pra chegar lá E o que vale ali é o cronômetro cinza, obviamente É até a pontezinha ali só, hein Não é até o colosso em si, não Já avisando É o tempo pra chegar lá Sai, 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 sai. Não, vai dar bem menos, cara. Esse aqui é perto. Ou não. Ih, tem um problema. De esquerda e de direita. E aí é pra foder. Não, o bagulho diz que é reto. Vai tomar no cu, cara. Eu tô com uma leve de suspeito que era pra esquerda mesmo, mas vambora. Ou tanto faz os lados, né? Que nem o maluco falou aí no chat. Vamos ver se tinha entrada pra cá, ó. É, acho que tanto faz os lados. Acho que pra cá ia sair do mesmo jeito. Na verdade, tem que salvar nesse último aqui, né? Porque senão ele me mata na bazucada lá. Aí é foda. E aí é foda. É um pouquinho mais longe do que eu imaginei, cara. Acho que quem apostou menos de 10 se fodeu. Aplausos. 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 Nove segundas Já era Perdeiro Tecnicamente aqui Preciso do cavalo também pra atravessar a ponte Eu acho Então vai ter que Que usar o cavalo Mas é só por cinco segundos É, esse aqui é mais longe do que eu pensei Não chega a ser igual ao quinze E o E o quatorze Mas ele é bem longezinho assim Se levar em consideração o tempo que eu vou escalar Ele é igual ao quatorze Ele é igual ao quatorze Onde é que salva essa merda? Esse aqui não salva? Ou salva aqui em cima Não, não, salva aqui Pô, botaram o save lá no cu A parte menos visível Botaram o save Foda-se Precisa do cavalo pra pular aqui ou não? Precisa, né? Ah, vamos arriscar Foda-se Ó, dá pra chegar É o jogo mentiu, hein? Se fosse qualquer outro lugar Com a mesma distância Ele teria agarrado Mas ali o jogo meio que te obriga A montar no cavalo Ele não agarra Que a distância A distância tava certinha Pra ele botar a mão ali Pô, é foda, né? O cavalo não fez nada O jogo inteiro E vai se foder no final Tudo por causa de mulher ainda, cara Por causa de mulher Vai foder o cavalo por causa de mulher, cara Aí é foda Bugou! Eu morri com o cavalo e tudo Foda-se Que merda foi essa, cara? Ih, foda-se Ih, foda-se Com o cavalo e tudo Esse deveria ser o fim do jogo Ô, cavalo Cê é lento, hein? Porra Cadê esse palhaço, mano? O cavalo meio que entrou Dentro da ponte, mano Bizarro Ô, corno Vem Filha da puta O cara fica o jogo inteiro correndo atrás de mim Quando eu preciso dele, ele não vem É pra foder, meu É pra foder, meu Por causa de mulher, cara Matou o cavalo Por causa de mulher, cara Aí é pra foder mesmo, hein Literalmente é pra foder Já ia ter que acordar aquela manhã Querendo o cu e os caralhos, filho Pô, sacrificou o cavalinho, mano O maluco vai de lado, foda-se Quase caí O maluco vai de lado, filho É, não é bem 17 minutos, né? Eu morri duas vezes Eu ia dar uns 15 Mas esse colosso é o mais demorado pra matar Cara, isso sem dúvidas Cara, tem bazuca infinita É, mas os outros no time attack Só que leva dois minutos É, mas... É, mas... É, mas... É, mas... É, mas... É, mas... Coeca Vai, corno Eu vou atirar no saco do colosso aqui, feliz É que tu é ruim, Gabi Por isso É que tu é lentona Não consegue Caralho Coeca Beleza Já começou bem Já começou caindo É pior que ele deve ser uns 15 fps no ps2 mesmo, né? Quando acerta a bazuca o jogo fica doido, não aguenta. Ele deve cair pra 15 fps. Pô, maior trilha bolada aqui E eu não sei que te Tem que acertar onde, aqui? Aqui, aqui. Morreu. Acabou. Não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma aí. Se mexe agora não, fila da mãe. Ah, não tô me vendo, cara. Onde eu tô? Caralho, escurão, mano. Engraçado que ele leva essa mão em todo lugar, né? Ele só não leva a mão na cabeça, só. Descansa, 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 descansa. Enche a sua estamina. Cara, isso aqui, você mexe pra caramba, mano. Isso mexe pra caralho. Vai, filho. Tá acabando a estamina aí, quieto. É melhor eu descer, porque senão eu vou cair, cara. Eita porra, ainda bem que foi nessa parte aqui, mano. Enche, enche, enche. É, eu tenho que dar um hit aqui nele, ó. Ele fica mais mansinho. Eita porra, agora eu posso descansar um pouco. Venha. Toma. Opa, peguei no ponto que ele não se mexe. Nice. Que ele se mexe, no caso, mas não o personagem, né? Ó, tem um simples gado, chega, mata toda a linha de colossos que estavam felizes se reproduzindo. Foda. Foda. Ah, tecnicamente é WR mesmo, eu fui o único que joguei sem cavalo nessa porra. Ninguém tem um tempo melhor do que eu, se bem que não. Alguém já deve ter feito essa porra sem cavalo também. É, esses malucos da Coreia é tudo ruim, cara. Nunca vi um coreano com WR, mano. Ou tem um coreano que tem a WR de Resident Evil 3, eu acho. Bom, sei lá. É que os malucos ficam sempre que você fala alguma coisa, os nego falam, ah, sei lá o que da Coreia, deve ter zerado em uma hora. Não é nada, esses caras da Coreia nunca tem WR. E aí. É, só se foda, é brilhante de LOL. É brilhante de LOL, foda-se. Pô, é foda Aí os caras fazem tudo isso Chega uma renca de maluco Leva a mulher embora Enterra ela já que tá morta Falou que algum doido deixou ela ali Desenterrada, leva e enterra Quando ele termina de matar o último colosso Volta lá, a mulher não tá E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?